Olá, traders! Vamos ver que anúncios se destacam na segunda-feira, 23 de outubro. Começamos ao meio-dia e 30 horas de Greenwich com o índice de atividade nacional do Fed de Chicago de setembro. O índice caiu para território negativo, pois a produção industrial e consumo pessoal caíram. As vendas por atacada do Canadá de agosto saem neste mesmo horário. As vendas se recuperaram em julho, revertendo a queda de 0,6% do mês anterior. A confiança do consumidor preliminar da zona euro de outubro segue às duas. O índice subiu um pouco em setembro e agora está bem acima da sua média de longo prazo. Traders de Iene devem ficar atentos à meia-noite e meia, quando sai o PMI de manufatura preliminar do Japão de outubro. O índice subiu para o maior nível em quatro meses em setembro, pois os novos pedidos aceleraram. Este foi o calendário econômico de segunda-feira. Terça-feira traz mais dados de manufatura. Até mais!